E essa com certeza vai mexer com o seu coração E o fundo do sucesso é 739-9995-0114 Quando eu te pego pela nuca Te agarro na cintura E você tira o cabelo do pescoço Me põe na dança Sinto sua mão me deslizando Desenhando o meu corpo, o meu amor O nosso amor é muito louco Acende a chama 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 esse cara que te ama de seu homem Mostra esse poder, essa malícia de mulher Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só você Eu quero ser Um homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino Quero ser A sua vida Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Chama 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 esse cara que te ama de seu homem Mostra esse poder, essa malícia de mulher Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Fazer amor O moral da Bahia Quero você Quero só você Eu quero ser O homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino Quero ser A sua vida Fazer amor Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Eu quero ser Eu quero ser O homem que combina com o seu querer Seu lindo, seu menino Quero ser A sua vida Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Bruno Mídia Cedês O moral de Ibirataya Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava Sem gelo Pra ver se arranca Um terço de você de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar www.araujoemp3.net Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava Sem gelo Pra ver se arranca Um terço de você de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixe de te amar E o fone do sucesso é 733-99995-0114 Chega de passar a mão Pela sua cabeça De ficar a vida inteira Vendo você fazer besteira Já chega Pois é quem não ouve conselho Vai ouvir coitado Eu pelo caminho certo E você pelo caminho errado Já chega Essa sua cena de novela Sua lágrima sincera Por mim você morre afogada nela E quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Eu acho que água consome e cura de você Quer chorar, chore E quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Eu acho que água consome e cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore E pra cantar essa canção comigo Vou chamar meu parceiro Jaldo Rodrigues Olha-se em redor Oh, meu parceiro Naldo Silva Vamos junto, hein www.araújo-mp3.net De ficar a vida inteira Vendo você fazer besteira Já chega Pois é quem não ouve conselho Vai ouvir coitado E eu pelo caminho certo E você pelo caminho errado Já chega Essa sua cena de novela www.itdivugações.com.br Quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Eu acho que água consome e cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Eu acho que água consome e cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Eu acho que água com sal me cura de você Quer chorar? Chore Quer chorar? Chore Valeu meu parceiro Naldo Silva Bom contar com você garoto Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu amor Amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixe você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você 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 Não, não me diga que acabou Quero ser teu Eu sinto falta de você Olha esse mar Olha esse mar Araújo MP3.net Olha esse homem Sou eu amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Que quer mudar Não deixe você me deixar Não deixe você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje quero só ser teu Hoje quero só ser teu Ser teu amor Amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você Amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu Já posso te chamar assim Amor Cola comigo Faz assim Amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu Tu é Inesson C.D.S. O Moral da Bahia Amor Cola comigo Faz assim Amor Não, não me diga que acabou Diz que eu sou o seu amor Olha esse mar Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente Que nem a sua tia chapa Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha, a Julinha, a Tabanguela e o Pedro Só a pronta O que faltava do carro Veja que eu já quentei a contar A falando nisso Terminei o livro Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Que arde sem se ver Como é que está aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fale um pouco Sua voz está tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fale um pouco Sua voz está tão calada www.araújo.mp3.net Como é que está aí? Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha, a Tabanguela e o Pedro Só a pronta O que faltava do carro Eu já quentei a contar A falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Que arde sem se ver Como é que está aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fale um pouco Sua voz está tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fale um pouco Sua voz está tão calada Aí de cima fala alto O que eu preciso ouvir Como é que está aí? www.itdivugações.com.br Como é que está aí? Como é que está aí? Pra que brigar? Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz a mala e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Para que brigar? Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz a mala e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas Você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Que o resultado é mais amor e menos roupa Que o resultado é mais amor e menos roupa Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chore agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Se eu vejo exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Araujo MP3.net Só boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Do Enderson Cedes O Moral da Bahia Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chore agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o mesmo céu Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Você de lá e eu de cá Olhando Olhando o mesmo céu E a outra E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro E nessas horas Eu preciso de você De você De você Eu team Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada de um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Não entende nada de um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez comprar um carro Araújo MP3.net Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que vale isso não Ouvir forró Você vai ter que decidir Se vai me assumir ou então deixar morrer O nosso amor Assim não dá mais pra viver Com esse medo e com essa indecisão De não poder falar Decida agora ou então adeus Você não vê que esse amor Já criou raiz em meu coração E que essa história de nós dois Precisa se acertar Porque você não se decide O que realmente você quer Se eu sou seu marido E você minha mulher Você não vê que esse amor Já criou raiz em meu coração E que essa história de nós dois Precisa se acertar Porque você não se decide O que realmente você quer Se eu sou seu marido E você minha mulher Eu sou seu marido Eu sou seu marido Não dá Não dá Mas pra viver Com esse medo Com esse medo e com essa indecisão De não poder falar Decida agora Decida agora Ou então adeus Você não vê que esse amor Você não vê que esse amor Já criou raiz em meu coração E que essa história de nós dois Precisa se acertar Porque você não se decide O que realmente você quer Se eu sou seu marido Se eu sou seu marido E você minha mulher Você não vê que esse amor Já criou raiz em meu coração E que essa história de nós dois Precisa se acertar Porque você não se decide O que realmente você quer Se eu sou seu marido E você minha mulher Se eu sou seu marido Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ida em volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ida em volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Araújo MP3 Ponto Net Bruno Mídia Na hora Na hora que me escutar Vai ver que isso Não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar Vai fazer falta Se teu hobby é sentar Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Olar Entao sarra Entao sarra A bunda no chão Entao sarra Entao sarra U pamosão Ola Entao sarra Entao sarra A bunda no chão Entao sarra Entao sarra Araújo MP3.net Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vem pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta bem Olá, então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Olá, então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sons, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo E disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que senti por você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Araújo MP3.net Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Amor Paixão por paixão Paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Cansei por sonho Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa Me leva pra casa No amor sempre fui o bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive de ficar sozinho Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Me leva pra casa